Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Alessandro e hoje nós vamos fazer o core training. Para o core training vamos precisar só do colchonete e de um peso. Vamos ter três blocos, cada bloco com três exercícios. Vamos repetir três vezes sem intervalo. Vamos lá? Primeiro exercício do primeiro bloco é o alpinista. Então, mãos apanhadas no chão, braço na linha do ombro, distância entre as mãos, a mesma distância que a largura dos ombros, tronco e quadril alinhado, vai trazer o joelho até aqui próximo do peito, alternando os lados o mais rápido que conseguir. Durante 30 segundos. Segundo exercício, é a abdominal curta. Então, deitou, cruzou os braços aqui sobre o peitoral, vai fazer uma pequena flexão de tronco, mantendo o abdome contraído durante todo o movimento. Durante 30 segundos. Terceiro exercício, abdominal tesourinho. Então, mantém aqui deitado, vai estender as suas pernas, elevou a perna, vai fazer o movimento para cima e para baixo, alternadamente, mantendo sempre aqui o abdome contraído. Durante 30 segundos. Repete o bloco três vezes. Vamos lá? Alpinista. Preparou? Valendo. Vamos. 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 Abdominal curta. 30 segundos. Preparou? Valendo. Bora. Mantenha o abdome contraído durante todo o movimento. Bora. Forçar. Abdominal, tesourinha. Preparou? Valendo. Bora. Forçar. Mantenha a contração do abdome. Vamos. Vamos. Alpinista. Preparou? Alpinista. Preparou? Valendo. Vamos. Concentra. Bora. Bora. Abdominal curta. Aê. Bora. Abdominal curta. Preparou? Valendo. Vamos. 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 Forçar. Forçar. Bora. Forçar. Aê. Abdominal, tesourinha. Preparou? Valendo. Valendo. Vamos. Forçar. respira. Bora. Respira. Vamos. Aê. Vamos. Última rodada. Primeiro bloco. Alpinista, preparou, valendo, forçar, vamos, preparou, aí, abdominal curta, preparou, valendo, bora, forçar, vamos, aí, bora, para finalizar, abdominal, tesourinha, preparou, bora, valendo, vamos, forçar, vamos, aí, primeiro bloco finalizado, agora vamos para o segundo bloco, primeiro exercício, abdominal, oblico com o piso, trabalhando aqui a mobilidade de tronco, então, avançou uma perna, a outra aqui, o joelho apoiado no chão, pega o peso, estendeu aqui na frente, vai fazer o movimento de rotação do tronco, então, rotaciona até onde a flexibilidade permitia, aqui do lado, mantendo. o peso aqui reto, e volta para o meio, vai repetir o movimento, 40 segundos de um lado, e 40 segundos do outro lado, então, rotaciona só o tronco aqui, mantém a perna aqui na mesma posição, sem roubar aqui com a perna, 40 segundos cada lado, segundo exercício, abdominal completa, com mobilidade de quadril, mantém aqui o peso, seguro aqui, junto ao peitoral, vai subir o tronco, sobe o tronco, e vai descer os joelhos aqui com a lateral, por um lado, mantendo o tronco aqui em direção para frente, repete, voltou, repete do outro lado, voltou para o meio, vai descer devagar, repete o movimento, durante 50 segundos, o terceiro exercício, é o abdominal infra, com a perna estendida, então, deitou, vai elevou a perna, vai subir, sobe o quadril, vai lá em cima, e desce devagar, sem encostar o pé no chão, abdômen contraído durante todo o movimento, durante 40 segundos, finalizou, repete o bloco novamente, vamos lá, vamos lá, preparou, e vamos lá, vamos lá, – agora, força, – não deixa o peso cair, mantém na mesma altura durante todo o movimento, Aí, troca o lado. Preparou? Valendo! Força! Vamos lá! Vamos! Aí! Abdominal com mobilidade quadril. Preparou? Valendo! Força! Vamos! Vamos! Fora! Aí! Abdominal infra. 40 segundos. Preparou? Valendo! Bora! Força! Vamos! Vamos! Alves! Vamos! Enfim! Vamos! Às! E agora sem intervalo, oblico com mobilidade de tronco, preparou, valendo. Bora, forçar. Vamos! Troca o lado, preparou, valendo, bora. Vamos! Forçar. 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 Com mobilidade de quadril. Preparou. Valendo. Valendo. Forçar. 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 Abdominal infra, 40 segundos, preparou, valendo, vamos, vamos, forçar, Aí Última rodada do segundo bloco Preparou Valendo Bora Vamos Vamos Troca o lado Preparou Valendo Bora Vamos forçar Vamos Aí Abdominal Completa com mobilidade quadril Preparou Preparou Valendo Força Vamos 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 Bora Para Aí Abdominal Infra Preparou Valendo Valendo Bora Vamos Segundo bloco Finalizado Agora vamos para o terceiro e último bloco Primeiro exercício É a prancha Com rotação Apoio 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 aqui Cotovelo no chão Tronco e quadril Alinhado Vai Fazer a rotação Então Rotacionou Aqui Perna 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 que está atrás Vem aqui na frente Voltou Estabilizou Repete Para o outro lado Alternadamente Durante 50 segundos Segundo exercício É o Cat and off Então Posição aqui De quatro apoios Vai Envergar a coluna Lá para cima Olhando lá para baixo E puxando o ar Então Puxou Solta o ar Enverga a coluna Lá para baixo Vai Olhando lá para cima Alonga bem Repete o movimento Durante 40 segundos Terceiro exercício É a prancha aranha Com alongamento Então Mãos apoiadas no chão Braço na linha do ombro Tronco e quadril Alinhado Vai Trazer um pé Até aqui Próximo Da lateral da mão Até onde a flexibilidade Permitir Então Alongou aqui na frente Voltou Alonga aqui atrás Repete do outro lado Alongou aqui na frente Voltou Alonga aqui atrás Durante 50 segundos Repete o bloco Três vezes Sem intervalo Vamos lá Prancha com rotação 50 segundos Preparou Valendo Bora Força 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 Vamos lá Mais 10 segundos Vamos lá Mais 10 segundos Aí Aí Cat Dog 40 segundos Preparou Valendo Força 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 Prancha aranha com alongamento Preparou Valendo Vamos Aí Bora Prancha aranha com rotação Preparou Valendo Força Vamos 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 Aí Cats and dogs Preparou Valendo Bora Vamos 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 lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí, presente aranha com alongamento, preparou, valendo, bora. Vamos lá. 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 Última rodada. Preparou? Valendo. Bora. Vamos forçar. Vamos forçar. Cats and dogs. Preparou. Valendo. Bora. Vamos. Alonga bem. Formou. Vamos forçar. Vamos forçar. Vamos forçar. Aê. Prancha aranha com alongamento para finalizar. Valendo. Bora. Vamos. Prancha aranha com alongamento para finalizar. Vamos forçar. Vamos forçar. Prancha aranha com alongamento para finalizar. Prancha aranha com alongamento para finalizar. Aí. E aí. É isso aí pessoal. Finalizamos. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. E até o próximo treino. Prancha aranha com alonghängokuja. Prancha aranha com alongamento para finalizar.